O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O novo ensino médio, a lei que determina ele, foi aprovada em 2017. Porém, começou a ser implantado no Brasil em 2021. E para falar melhor sobre as discussões que estão acontecendo acerca desse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal, antigo ministro da Educação, que foi responsável pela implantação do projeto, Mendonça Filho. Bom dia, deputado. Bom dia, prazer estar com vocês. Deputado, os professores têm dito que a implantação do novo ensino médio, principalmente por causa da pandemia, tem aberto ainda mais o abismo que existe na educação no Brasil, principalmente em educação pública e privada. Quando o senhor implementou esse projeto, o que o senhor tem em mente em relação a ele? Bom, primeiro, não pode ter aberto o abismo, porque o processo de implementação do novo ensino médio teve um prazo de transição de cinco anos. E a gente tem apenas um ano do início da implementação. Segundo aspecto, de respeito ao próprio quadro da educação no nível médio, tendo em vista o velho ensino médio. Você tem uma ideia, os estudantes em média, no final do terceiro ano, aqueles que concluem o ensino médio, só tem conhecimento básico em 300 estudantes em matemática e 30% em português. O IDEB estagnado há mais de uma década, até o início dessa discussão sobre o novo ensino médio. E o Brasil figurando entre as últimas nações do mundo, do ponto de vista de desempenho de PISA. Então, na verdade, qualquer avaliação com relação a resultados tem que ser feita com relação ao velho ensino médio e não ao novo, porque ele não tem prazo de execução. Então, essa crítica, infelizmente e muito francamente, não procede. E, deputado, alguns alegam também que na hora da implementação não houve uma consulta pública. Dizem que os órgãos responsáveis pela educação, que discutem educação, os professores, não foram ouvidos na hora de implementar esse projeto. O senhor diria que foi isso que aconteceu? Por que essa discordância agora, depois que o projeto foi implementado? Ah, aí é, na verdade, um elemento muito mais de sectarismo e de visão enviesada e ideológica. O debate sobre o ensino médio começou no final da década de 90, do século passado. Ocorreu por 20 anos. O primeiro projeto na Câmara foi de 2012. Portanto, há pelo menos 10 anos, o debate existiu. E, durante o processo de implantação, nós discutimos amplamente no Congresso Nacional, que é a Casa do Povo. Debatemos junto com o SED, que representa o Secretário Estadual de Educação, e fóruns, os mais diversos de estudantes e professores. O que nós estamos aplicando é um modelo de ensino médio que funciona no mundo todo. O Brasil é a única nação do mundo que tinha um ensino médio onde 13 disciplinas eram obrigatórias, onde os estudantes não tinham direito a definir o seu itinerário formativo, a área de conhecimento que eles deveriam se aprofundar. Não tinham acesso facilitado à educação técnica. Apenas 10% dos estudantes do Brasil têm acesso à educação técnica concomitante à educação de nível médio, quando na média da Europa é de 50%. Então, há espaço, sim, para mudanças profundas de ensino médio. E toda a estruturação daquilo que nós apresentamos ao Parlamento, ao Congresso, que foi votado ainda no governo Temer e depois sancionado, virando lei, é algo que é, vamos dizer assim, muito articulado com o que aconteceu e acontece até hoje nas principais nações do mundo. A gente precisa modernizar a educação no Brasil, valorizando o papel dos jovens e fazendo com que a gente possa avançar com relação ao futuro. Deputado, só para a gente encerrar, como o senhor falou, esse projeto tem muito do que é visto no mundo. O Juntos pela Educação, que é um programa que estuda educação aqui no Brasil, que comenta esse tema, falou que o novo ensino médio, ele vai, vamos dizer que ele tem um bom caminho, porém, ele não ouviu as pessoas como deveria, que é também uma crítica feita por alguns professores. O senhor acredita que agora, com essa consulta pública, o senhor acha que esse debate poderia ser encerrado e a gente poderia realmente chegar a um novo ensino médio que suprisse as necessidades que estavam sendo vistas antes? Como é que um projeto que foi debatido ao longo de 20 anos pode se dizer que não foi debatido? É apenas a técnica da esquerda brasileira, de segmentos ideologizados, que querem sempre monopolizar a temática da educação. O debate aconteceu, foi amplo, foi importante e profundo. Não tenho nenhuma dificuldade de continuar debatendo, mas esses segmentos mais radicais da educação, mais ideologizados, não vão monopolizar a verdade e o único caminho na área da educação. A gente apresentou ao país um projeto que moderniza a educação no nível médio no Brasil e que, infelizmente, ainda hoje tem resistências, porque não foi um projeto legado pelo governo do PT. Apenas por isso. Muito obrigada pela sua entrevista, deputado. Obrigado, um abraço e bom dia para você. Nós conversamos com o deputado federal Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, que esteve presente na criação e elaboração do novo ensino médio que foi suspenso no Brasil durante 60 dias para que possa ser rediscutido. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.